Olá amigos, agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, será apresentado um vídeo com um experimento a você, e nessa atividade nós vamos utilizar uma metodologia científica, ou seja, vamos usar o passo a passo, utilizando de tal forma que nessa atividade você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física, ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, é uma aplicação. Então observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem, e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isso formalmente, como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor. Ok? Então, vamos lá. 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 nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Qual é o princípio da termodinâmica? Qual é a teoria da física que foi comprovada? Qual o conceito físico que está relacionado àquele experimento? E na última parte, você vai fazer uma discussão dos resultados. Você vai interpretar aquilo que foi observado, baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então, é importante colocar essa última parte. Assim, você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. que você tenha